Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O João I Tapes, ou então o PDT, que é o meu partido, ele já entendeu essa colocação que tu fez, de que é necessário, sim, que numa comunidade, que haja, sim, uma renovação. E o PDT já fez isso. O atual prefeito, o Rafael, ele não é da minha geração. É um neófito que vem depois, né? Exatamente. Então nós temos que manter essa posição aí. Eu tive realmente, viu, João, uma condenação nas contas do exercício de 2012. Foi isso que... Esse foi um apontamento do Tribunal de Contas, isso? Um apontamento. Foi para a Câmara? Foi para a Câmara. O julgamento político? O julgamento político. Aí te deram a condenação? Exatamente. De uma maneira, com atropelamento do regimento interno, sem dúvida nenhuma. Em meio a um processo eleitoral. Dizem que houveram compras também. Não tem... Agora, esse mesmo processo, viu, João, independente dele ter tramitado politicamente na Câmara, que é onde tinha que ir. E a Câmara tem, sim, poderes para tomar a decisão que tomou. Ela tem... Tu ficaria inelegível ou não inelegível, a Câmara tem esse poder. É, não, mas o processo tramita ainda e, felizmente, assim como vem do Tribunal de Contas para a Câmara fazer um julgamento, foi também para o Ministério Público. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Não encerra nem na Câmara. Ele vai para o Judiciário do Ministério Público. Já encerrou no Ministério Público. Já encerrou no Ministério Público. Já encerrou no Ministério Público. O Ministério Público deu uma oportunidade para que eu pudesse me manifestar. Eu produzi uma explicação muito detalhada, está à tua disposição. Não foi uma folha, foi 16 páginas. 16 páginas. E aí houve uma interpretação do Ministério Público que tem o poder de encaminhar a justiça ou não. Então, não houve penalidade por aquele caminho que existe uma análise jurídica. Na Câmara de Vereadores, na reversão, não é lá. Então, mas já tem um advogado, eu não sei atualmente como é que está, mas tem um advogado que está tratando dessa questão. Então, se no Ministério Público ele encaminhar pelo arquivamento, tu teria teus direitos políticos retomados? Eu não sei te dizer, João. Com toda a franqueza. Eu vou te dizer... Não permanecem as dúvidas aos nossos telespectadores aí. Eu não sei te dizer, viu. Sim. O que eu posso te afirmar, porque foi há poucos dias que eu recebi a comunicação do Ministério Público. O que eu posso te afirmar é que eu não sei se... Porque hoje tem questões que quando o judiciário arquiva, ele tem um poder maior de julgar. Sim. Agora a Câmara tem também. A Câmara tem já. Tem as câmaras municipais, tem a Câmara Federal, tem a Assembleia, tem esse trâmite. E a gente não pode chegar e achar que isso aí é isso ou aquilo, não. É lá também que tem que haver uma decisão. Mas eu não sei em quantas andam. Porque como, claro, né, João, eu sou uma pessoa que milito na política partidária há muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Sou fundador do PDT em Tapes. Eu sou do diretório, membro titular do Diretório Estadual do PDT. Enfim, eu sou um cidadão envolvido com política. Eu não gostaria de ter passado pela prefeitura com a escura dos tapenses e de lá eu ter saído de lá com uma questão manchada lá. Não gostaria disso. Mas tentei que deixar o barco andar. Obrigado. 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 Obrigado.